Os materiais que quiserem ou que possam ser úteis Obrigado Ellie, veja se tem algo que possamos usar Tudo bem Opa! E aí meus últimos dinoses, como é que vocês estão? Tudo tranquilo por aí? Aqui é o Rick Bora continuar nossa aventura aqui em The Last of Us A gente acabou de sair daquela corrida frenética, certo? E agora nós vamos continuar nossa aventura aqui com o Bill, né? Então bora dar uma vasculhada aqui atrás de recursos Vamos ver o que temos de interessante aqui Bilhete Preciso lembrar de tirar os infectados das recas É a terceira vez... Perdão É a terceira vez esse mês que muitos deles se acumularam na cerca Derrubando ela Limpar as cercas É, o Bill ele é meio louco Ele começou a falar sozinho agora, né? Opa! Munição Deixa eu ver aqui Show! Deixa eu só trocar essa arma aqui Essa arma é mais forte, eu gosto de usar ela quando... Quando tem alguma emergência Vamos ver aqui o que mais Ali é o taco Mais recursos aqui Perfeito Bom, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar aí, galera Facas melhoradas Bom, isso aqui é pra gente deixar a nossa faca mais forte Mais resistente A gente vai encontrando certos manuais pra poder aprimorar certas técnicas que nós temos A gente veio daqui ou daqui? Não dá pra abrir de qualquer forma Tá, tem um xadrez aqui, vamos ver o que o Bill fala Você sabe jogar isso? Sei Muito mal Eu sempre quis aprender Ei, Bob Fischer Não toque nesse tabuleiro Bob quem? Deixa quieto Ok Bom, acho que aqui a gente já fez a limpa Já pegou tudo Encontraram tudo? Tudo bem Então vambora Tá, é, vamos Não deixem a porta aberta Beleza Temos que ir até o outro prédio Subindo as escadas Vamos Só, fique comigo Não acredito que você comprou com essa palhaçada Você devia ter deixado eles pra trás Você não tava brincando sobre ele Vou dar uma olhada por aqui Lá não tem nada útil Vá em frente, pegue o que quiser Obrigado Bilhete dos caçadores Vi um grupo de caçadores se aproximando perigosamente da cidade Por sorte, um bando de infectados os afugentou Lembrete Colocar mais placas de aviso Mostrar que é sério O Bil, ele Ele coloca avisos pra ele mesmo Escreve lembretes pra ele mesmo Ok O Bil é exatamente o tipo de pessoa que ficou paranoica De tanto viver esse tipo de merda Num mundo como esse Onde ele já não sabe mais o que é certo, o que é errado Enfim É um trabalho Só uma entrega O que vai entregar? Hum E essa? Ah Foda-se também Ah Espero que você faça o que está fazendo Esse cara tá brincando Pra onde vamos, Bil? Meu outro esconderijo Tá mais pra arsenal Peraí Achei que a gente ia consertar um carro Nós? Sabe consertar um Bil Só Como eu disse Precisamos de coisa do outro lado Eu nunca vou pra esse lado Porque eu sou cheio de infectados Vamos precisar de mais nada Beleza, vamos passando aqui Vamos pegando tudo Porque É o melhor jeito da gente Deixar nossos equipamentos tudo na melhor Ok Achei pra cá não tem mais nada Vamos, Bil Sai do meio Deixa eu ver Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra baixo Acredito que não Certo Opa Que maravilha Violência gratuita Você vê que o Jono fala sobre a Tess, né? Vamos lá Não dá pra saber se Ele está sendo frio Ou se ele está sendo precavido, né? Acredito que seja precavido Porque ele não quer comprometer A missão dele, né? Creio eu Bom Por que você não conserta um desses carros? Nossa, você é um gênio Todo esse tempo Por que eu nunca pensei em consertar esses carros? Vamos lá então Ah, tá Não seja babaca Os pneus estão podres E as baterias mortas Você terminou? Não quero nem pensar Em como os motores estão por dentro Só os militares fazem baterias mortas Que troca Infectados! Ok Daqui é o seguinte Eita Vamos estrategiar Ai, caramba Aqui Toma E já levou Ok Deixa eu ajudar aqui Não, não, não Ai, caramba Ai, caramba Pega a faca Ótimo Ô, caramba Perdi as facas Fala sério Maldito instalador Toma Caramba, viu? Aqui Toma Toma Certo Você tem que verificar as barreiras de novo Você ignorou as coisas mais simples e agora está pagando por isso Sabe o que isso significa? Pegar todos os suprimentos do armazém e arrastar até o portão do leste De novo Então Ele vai levar você Viu? Joel Por aqui E subindo Bom Bom, como eu estava dizendo O Bill Ele acabou ficando Obcecado em sobreviver Né E por conta disso Ele se tornou uma pessoa totalmente paranoica Desconfiada, né Infelizmente Existem pessoas assim Ainda mais lá nos Estados Unidos Tem muita dessa gente Que cria bunker Coloca um monte de Produtos condimentados Enlatados, né Tudo dentro de De porões E sótons Porque acham que o mundo vai acabar Ex-veteranos militares E tal É bem louco, galera Mas tem gente que pensa assim Tem gente que é assim, né Pensa que o mundo vai acabar a qualquer momento Acaba se tornando paranoico E o Bill Ele acabou se tornando isso, né De certa forma Infelizmente Quando a gente passa por muito trauma A gente tende a ficar paranoico mesmo Você escolheu um lugar de tanto pra morar, hein Por pior que seja Pelo menos essas coisas são previsíveis Pois é Concordo Você deveria entender isso O que que é isso? Nada Ok Porque de fato, né São as pessoas que dão problema São as pessoas que causam o problema Será que dá pra Recuperar meu sangue aqui? Peraí É... Eu uso isso aqui Perfeito Dá pra fazer mais um Eu preciso de fita pra fazer mais faca Caramba Ok, agora vai Perfeito Aqui tem alguma coisa? Não Ok Vambora então Partiu Que bela Eu acho muito bom Quando ele fala isso Como se os zumbis Tipo Ah Preciso de chave pra entrar Se não tiver chave Eu não entro Como se eles não fossem Aglomerar ali Sabe É muita viagem Esse argumento dele Eu sempre vou andar com a lanterna A lanterna acesa Por mais que esteja claro Porque A gente consegue enxergar sempre melhor no escuro, né Vamos lá então O Joel leva ordens de todo mundo, né Da Tess, do Bill Coragem Ah, ah Que? Preciso de uma arma Não, não precisa Joel Eu me viro Sozinha Não Olha Fica aqui Certo Eu vou ficar esperando vocês dois me matarem Esse é o pior trabalho que você já aceitou Tá lá em cima Como é que a Tess topou essa missão suicida? Foi ideia dela Pois é, suicida Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava Mas, que se dane Sério, você tem que levar essa menina de volta Eu não posso levar ela de volta Então manda ela passear, procurar seu caminho Eu vou te contar uma história Era uma vez Uma pessoa de quem eu gostava É, um parceiro Alguém que eu precisava proteger E nesse mundo Isso só serve pra uma coisa Matar você Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei E percebi que tenho que ficar sozinho E olha Não é assim Bobagem É assim sim Ei O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só tô arrumando as suas revistas Não Mexa Que droga Se você continuar bancando a babá por muito tempo Vai acabar se dando mal Podemos continuar logo com isso Toma Agora vamos continuar Ótimo Ganhamos uma escopeta Maravilha Antes de continuar Eu tenho uma coisa pra mostrar Pessoal Brinquedinho novo da caixa Vamos lá Maravilha Maravilha isso aqui Temos escopetas e bombas O que vamos fazer com isso? A cada semana uma caravana militar passa pela cidade Acho que estão procurando suprimentos Ficaria surpreso com as coisas que eles deixam passar Enfim Há alguns meses Eles estavam passando E foram atacados por uma horda de infectados Eles cobriram todo o caminhão Ele foi direto pra lateral da escola Ainda está lá com a bateria Então pegamos a bateria e colocamos em outro carro Mingo Eu queria pegar ela Mas parecia perigoso Com todos os infectados nessa parte da cidade Mas que se dane Joel precisa de carro Se estiver danificado Não Esses caminhões são como tanques Ele está lá parado Pode funcionar Beleza Uma coisa interessante sobre o Bill galera É que o Bill Quando ele fala de um parceiro É porque o Bill Ele é o primeiro personagem do jogo Pelo menos na história base Que fica implícito Mas logo a gente acaba descobrindo Que o Bill é gay Né E eu acho isso muito legal no jogo Porque ficou uma coisa bem sutil Sabe Não ficou explícito Mas o diretor O Neil Druckmann Ele deixa muito claro Mais pra frente no jogo Que o Bill Ele se apaixonou por outro homem Né Enfim E é bem legal Porque quando a gente vai vendo As histórias A gente acaba meio que pegando Deixa eu pegar aqui Peraí Pistola Codes de arma Eu acho que é isso De arma longa Perfeito A gente acaba vendo Que o Bill Ele tem Essa coisa De ele ser meio traumatizado Justamente Por conta de ele Ter perdido Alguém que ele amava Sabe E isso é muito interessante Tá Deixa eu carregar aqui primeiro Eu acho que eu ainda tenho O suficiente Capacidade de carregar Não Aqui já é 2 Alcance Coice É Vamos melhorar o coice aqui Porque essa arma bate bem Sim Grossete de carregamento também E aqui Cadê A mira Sim Vamos melhorar a mira também Perfeito Deixamos tudo ok Então O Bill Ele é um personagem Bem complexo Para a história do jogo Para a narrativa do jogo Né Porque ele aparece Ele dá ordens Ele é briguento Ele é reclamão Mas ele é uma pessoa boa Né Ele acaba ajudando O Joel E é legal Como você vê Que o Joel A Tess E o Bill São um trio Né Eles são um trio E aparentemente O Joel É o que recebe A ordem de todos Aqui né Porque aparentemente O Joel Ele é o mais novo Ou pelo menos O menos sensato Aí Bom Deixa eu ver O que dá para montar Aqui Dá para montar a faca Perfeito Precisa montar Mais uma faca E essa bomba Aqui de explosivos Ela será De pregos Né Será muito útil Mais para frente No jogo Perfeito Tudo ok Vamos deixar Ótimo Tá ótimo Assim E Na DLC Né A gente vai jogar A parte da DLC Também Que conta um pouco Da história da Ellie Muito bonito Vai contar a história Da Ellie E a gente vai conhecer Um pouco mais Sobre o passado dela Foi o que a gente acabou De fazer Grupo de corredores Acionou a maioria Das bombas Ao sul da cidade No sul da cidade Está na hora De fazer outra passagem Não esqueça De marcar o mapa Com os locais De todas as bombas Esse quarto aqui Tá meio Meio paia Tá meio sujo Meio Meio úmido demais Bom Acho que aqui é isso Né Não tem mais nada Pra cá Eu acredito Olha que legal Esse jogo de luz Dos vitrais Da igreja Refletindo aqui Na madeira Cara Isso é muito bonito Fala sério É como eu falo Eu vou ficar falando Direto aqui Do jogo Mas eles tem Um trabalho Tão primoroso Nesse quesito Que eu acho Muito legal Bom Acredito Que seja isso Vambora Vamos lá Coragem Acho que dá Pra eu tirar Isso aqui Ok Vamos lá Lincoln High School Muito bonito Certo Então vamos ver O que temos Pra cá Acredito eu Que não tenhamos Nada Mas eu acho Que já vai dar ruim Pra cá Vamos Vamos Você não Precisa ver Essas coisas Já vi Piores É Pois é São infectados Queimados Aparentemente A melhor maneira De Então vambora Deixa eu já Equipar aqui Caso precise E isso aqui Bom Vamos lá Vamos tentar Ser os mais Sorrateiros Possível Caramba Estava bem Estava bem Em cima Bom Se a gente Fica parado Eles não Nos veem Certo Então O esquema Aqui É ir bem Na moral Pra que ele Não nos pegue Vamos tentar Ver se isso Vai dar certo Vamos lá Vamos tentar Passar Essa primeira Parte Aqui Sem sermos Pegos Eu acho Se a gente For bem Devagarzinho Territo A gente Consegue Beleza A primeira Área Já foi Agora a gente Tem que fazer A segunda Mas com vocês Na frente Não vai ajudar Não Ai caramba Vamos 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 Mas eles Estão me atrapalhando Cara Passando Aqui na minha Frente Fica atrapalhando Eita Tem logo Dois Dessa Merda Vamos passar Devagarzinho Aqui Pra ver Se não Dá Rui Ai caramba Será que Eu consigo Chegar Ali Ó Biu Você Tá Atrapalhando Biu Poxa Vida Deixa eu Me esconder Aqui Pra ver Se eu Consigo Ai caramba Vai Vai Pra lá Vai Pra lá Os dois Ficam Transitando Pra lá E pra cá E eles Não pegam Eles Só vão Pegar Se for Eu Incrível Isso É Eu vacilar Pra eles Me pegarem Olha lá Ele não Pega Nenhum Dos dois Vamos Filho Eu preciso Que você Saia Daí Preciso Que você Vá Pra lá Senão Não vai Dar Bom Isso Vai Pra lá Eu preciso Vir Aqui Caramba Eu acho Que eu Vou Precisa Pegar Um Desses Dois Aqui Com a Chave Provavelmente Um desses Dois Deve Ter A Chave Será Que eu Consigo Pegar Essa Merda De mira Ficou Bem na Frente Bom Deixa eu Ver Se eu Consigo Pegar Agora Vai Fica Parado De novo Vai Caramba Caramba Será Que eu Quero Pegar Isso Aqui Deu Ruim Só Que eu Consigo Pegar Ah Você Tá De Sacanagem Né Seu Palhaço Você Fez Eu Gastar Flecha A Toa Ridículo Ah Tudo Bem Pelo Menos A Gente Saiu Daqui Bom Vamos Continuar Aqui Então Temos Uns Infectados Aqui Acredito Que sejam Corredores Acho que Dá pra Pegar Um De cada Dez Adeus Adeus E adeus Ok Temos mais Esse aqui Agora Tá Nós Temos dois Caminhos Por cima E por baixo Eu quero ir por cima Porque nós temos recursos E o jogo ele funciona dessa maneira É arriscado É Mas é compensativo Então a gente vai por cima E vê o que a gente pega aqui por cima Vamos ver se eu não sou pego aqui Eita Tem logo dois ali Caramba Deixa eu descer aqui pra não ser pego Senão vai dar ruim Cadê Tem um instalador ali Dois doidos aqui Deixa eu usar isso aqui Isso aqui nunca funciona Quando a gente precisa Fala sério Cadê o tiozinho? Cadê? Ué? Sumiu? Ah Vamos lá então Fala sério Eu acho que ele não tá vindo não Mas se eu for rápido Eu ainda consigo pegar ele Peguei Caramba Agora corre Corre porque instaladora É punk Adeus Ótimo Se vocês me dessem uma arma Eu podia ajudar a matar esses desgraçados Cala a boca Cala a boca Beleza Vamos atrás dos recursos então Perdemos uma garrafinha Um tijolo né A gente pega a garrafa Cara Cara É muito legal Essa estrutura Veja bem Nenhuma casa É igual a outra Sabe Na decoração Na forma como O povo saiu Das casas né Fizeram barricadas E tudo mais Nossa É muito louco Isso Cara Muito louco mesmo Certo Última coisa Isso Beleza Beleza Vou pegar o tijolo Que o tijolo é sempre melhor Perfeito Agora a gente cai pra cá Tá Deixa eu ver aqui É Dá pra criar mais uma bomba Vou criar aqui Ah Falta explosivo Ok Aquela outra área ali Também é perigosa A gente tem que Na surdinha Eita Já vi Caramba Fala sério hein Eu preciso pegar o instalador Aqueles ali Eu consigo pegar tranquilo Ô caramba Morreu Opa Munição Perfeito Ótimo Não Cê é louco Quer bater de frente Com o instalador Tá doido Vamos Ótimo Caramba Tentei ser furtivo Mas não deu certo Ok Deixa eu dar uma conferidinha Aqui em cima do telhado Dessa casa É Eu acho que eu limpei A área aqui Então vamos Vamos descer aqui Que eu acho que Agora não tem mais nada Se eu não me engano Tinha instalador ali Mas bem Tudo bem Toquei E é legal porque Além da gente ver Aqui no jogo O tempo passando A gente também vê As quatro estações do ano Isso é muito legal Fala sério Vê o outono Inverno Verão Sério Isso é muito legal E como funciona As estações do ano No jogo Sabe Por exemplo O inverno É tudo com neve Obviamente Mas No outono Ou na primavera As folhas Ficam alaranjadas Amareladas Tem mais flores Em certas áreas Cara Muito louco Isso Muito louco Mesmo Perfeito Perfeito Tem mais um arco Aqui Caso tivesse perdido Aquele Não tivesse pegado Na primeira vez Eles te dão A chance De carregar Um segundo arco Muito bom Tá Deixa eu ver Aqui então Três flechas Tá tudo ok Vambora Ah Não tem outro jeito Né Cuidado É claro Você devia ter dado Uma arma Pra ela Tá Ok Então o que a gente vai fazer aqui Aqui é futilidade 100% É aqui que a gente vê Como os instaladores Literalmente funcionam Porque se você Andar bem devagar Na frente deles Eles não Te atacam Isso é muito Louco Porque a gente Ó E tem itens Que ficam aqui ó Pra gente bater E eles ouvirem É de propósito Sabe Isso é muito louco Mas se a gente não esbarrar Em nada Literalmente Nada Eles não Ouvem a gente A gente consegue passar Tranquilamente por eles Vocês vão ver Isso se eu não esbarrar Em alguma coisa Obviamente né Deixa eu ver Se tem alguma coisa Pra cá Aparentemente Não O que a gente precisa pegar Tá ali dentro Na verdade E vocês vão ver Como funciona Eu vou passar Bem na frente Dele Sem relar em nada Vocês vão ver Ó lá O item que eu preciso Tá ali do outro lado Certo Vocês vão ver Se eu fizer besteira Eu saio correndo Ok Recursos pegos E ele tá lá É isso aí galera Pra vocês verem Como funciona Se você entra ali No banheiro E pisa naquelas latinhas Ali ó No papel higiênico Já era Você deu A deixa Pra eles te pegarem Perfeito Calma aí Aguenta aí Que eu tô passando ainda Não posso fazer Movimentos bruscos Aqui ainda não E agora Perfeito Agora dá Maravilha Show demais Agora estamos Tranquilos Beleza Então vamos ver O que tem aqui Pra dentro Ótimo Bom aqui Aparentemente Não há mais nada Será que tem alguma coisa Aqui na piscina Cara Muito legal isso O reflexo Da água Das casas É muito legal O Eu sei Isso tudo parece besteira Hoje em dia Parece Vocês nem ligam pra isso Mas Entendam Quando eu joguei Isso em 2013 Foi Outro nível Assim Foi Outro mundo Pra mim Eu fiquei Pasmo Como a tecnologia Conseguia fazer Tanta coisa Porque Até então Galera Eu venho do Super Nintendo Eu venho do Do Nintendo 64 Tudo era muito Pixelado Tudo era muito Quadrado Tudo era muito 16 bits 64 bits Mas aqui Aqui era outro nível Sabe Aguenta aí Já tá chegando aí Deixa eu fazer a minha procura Opa Munição de pistola Perfeito Dá pra carregar mais Isso aqui Não Não dá Será que tem alguma coisa Aqui pra cima Tem Tem sim Que eu me lembro E vocês vejam Era uma casa De família Né Olha Tem um berço Ali Será que eu consigo Com a espingarda Com a espingarda É Dar um zoom Na imagem Isso A gente consegue Dar um zoom Agora E ver melhor As coisas Quer ver aqui Assim A gente consegue Ver O pessoal Sabe Que morava Aqui Muito legal Isso Você não vê Os mesmos quadros Nas mesmas casas Os mesmos rostos Sabe Olha que legal Quarto de adolescente De criança Vamos lá Diário de garoto Bastante coisa Mas vamos ler Porque isso daqui Faz Faz parte da história Né Quarto de outubro É oficial A escola está fechada Indefinidamente Acho que esse surto É uma coisa boa Sem escola Sem lição O que está bom Para mim O que eu faço agora Com todo esse tempo livre 5 de outubro Minha mãe e meu pai Estavam brigando Eles estavam gritando Um com o outro Enquanto cochichavam Ao mesmo tempo Parece que minha mãe Quer ir embora Ir para a irmã dela Mas meu pai Diz que aqui é seguro Que o surto Não vai chegar A nossa cidade 6 de outubro Meu pai gritou comigo Por ouvir o rádio Ele diz que as notícias São besteira Minha mãe concordou com ele Fazendo uma cara de corajosa Mas eu sei que ela está com medo Os dois parecem assustados 7 de outubro Acho que meu pai Ficou mal por ontem O Gadget Estava dormindo Na minha cama E meu pai Nem disse nada Ele entrou Acariciou ele Suspirou e saiu Nunca vi ele assim Gadget Provavelmente é o cachorro Meu pai estava consolando Minha mãe ontem de noite A tia Carrie morreu Pelo menos foi isso que Eu acho que eu ouvi Quando sentamos para o café da manhã Todo mundo estava em silêncio Como se nada tivesse acontecido Eu fiz a mesma coisa 15 de outubro O policial Jones Passou por aqui E conversou com meu pai Mas cochichou com meu pai Muito disso aconteceu ultimamente Depois Meu pai disse que precisamos Sair da cidade Precisamos ir para uma nova casa Que os militares Vão nos proteger É só trazer uma mala comigo Minha mãe ficou sentada lá 16 de outubro Para onde vamos São proibidos bichos de estimação Fomos até o limite da cidade Com o Gadget Tirei a coleira dele E o soltei Na volta Meu pai ficou dizendo Que ele ficaria bem Ele tem que ficar livre Na natureza Sei lá 17 de outubro Chegou a hora Meu pai disse que voltaremos Antes do que imaginávamos Acho que isso é mentira Pois é Realmente né Ela sente muito Pela Tess Porque Foi a Tess Que colocou isso Na cabeça do Joel Foi a Tess Que levou isso adiante Essa história né Foi a Tess A Fagulha Na esperança do Joel né Dá para fazer mais uma faca Sim Eu vou fazer facas Facas são sempre importantes Maravilha O que mais temos aqui Temos mais flechas Me ajude com isso Bom O que eu vou fazer galera Eu vou parar por aqui Que eu acho que essa Gameplay já ficou um pouco Extensa Certo A gente continua A partir daqui então Espero que vocês Estejam gostando aí Não deixem de curtir Comentar e compartilhar Certo galera E a gente se vê na próxima Grande abraço aí E até mais E aí E aí Obrigado.